Junimar, conta pra gente o que é SEI TUNEI. E eu vejo também que aqui na SEI TUNEI o pessoal fala muito sobre JISO. Explica pra gente mais ou menos o que é o JISO. Fala galera, a gente está aqui com Junimar Ramos, ele é preletor da SEI TUNEI. Junimar, conta pra gente o que é SEI TUNEI, de uma maneira mais resumida, para que a galera possa estar entendendo. Muitas pessoas ficam perguntando sempre se a SEI TUNEI é uma filosofia ou uma religião. A SEI TUNEI, se a pessoa não tem religião nenhuma e se religou a Deus através da SEI TUNEI, nós podemos dizer que a SEI TUNEI é uma religião. Mas também a SEI TUNEI não tem sectarismo religioso nenhum. Isso quer dizer o que? A SEI TUNEI aceita todas as pessoas de qualquer religião. Nesse ponto nós podemos dizer que é uma filosofia. E quais as principais práticas dessa filosofia? Bom, a SEI TUNEI vai ter três práticas básicas. Seria a leitura dos livros sagrados da SEI TUNEI, das sutras também. A prática da meditação Chinsokan. E também os atos de amor ao próximo, tá? E o que seria, resumidamente, essa meditação Chinsokan? Meditação Chinsokan. Meditação Chinsokan seria você fechar os olhos, os ouvidos, os cinco sentidos, enfim, para o mundo material e visualizar o mundo paradisíaco da imagem verdadeira. Seria o mundo do paraíso onde Deus criou tudo e disse que estava tudo muito bom. Então, somente coisas boas que você vai visualizar dentro dessa meditação. Isso causa algum benefício? Sem dúvida alguma, se você fizer a meditação corretamente, fazendo a respiração calmamente, você vai diminuir a sua frequência cardíaca, vai controlar a sua respiração, vai melhorar a sua postura, porque você vai ter uma postura para fazer a meditação Chinsokan. E, lógico, se você está visualizando seis atributos maravilhosos, que são os atributos que já estão dentro da gente, como sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, provisão, alegria e harmonia, com certeza você vai estar se sentindo em paz. Os benefícios são maravilhosos e, nessas horas, você está meditando, é interessante até meditar com um caderno e um lápis na mão, que ideias vem, você para um pouquinho a meditação, escreva as ideias e, com certeza, benefícios de ordem financeira, ordem profissional, ordem pessoal, familiar, meditar, com certeza você vai acabar se focando muito mais praticando essa meditação. Todo mundo quer benefício, né? Benefício sempre é bem-vindo. Então, a meditação é muito bom porque a gente passa sempre diariamente, né? Sim, sim. E eu vejo também que aqui na Sei Tionnei o pessoal fala muito sobre Jisô. Explica para a gente mais ou menos o que é o Jisô. Você já meio que já explicou na meditação, mas dá uma esclarecida para a galera. Jisô, o professor Masaharu Taniguchi, escreveu Jisô como sendo o mundo da imagem verdadeira, ou o próprio Deus interior, a parte mais pura sua, o âmago de todos os seres. A Sei Tionnei diz que o homem é filho de Deus, é criado a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é o Jisô. O que é a verdade vertical e a verdade horizontal? A verdade vertical que a gente fala da Sei Tionnei, a Sei Tionnei ela diz que só existe Deus e o que vem de Deus. E a verdade horizontal é que tudo o que você vê é a manifestação da mente. O que que quer dizer isso? Quando a gente fala que essa mesa não existe, não é que você fala que não existe, mas ela está manifestada. Você bate nela e ela está aqui, está manifestada. Mas ela sempre existiu? Não. Antes ela foi o que? Uma árvore. Antes de ser uma árvore, ela foi uma semente. E essa árvore não estava na semente, existia a ideia dessa semente. Alguém teve a ideia depois de cortar o que é essa árvore e fazer essa mesa. E com certeza daqui a uns 200 anos essa mesa também já não vai estar mais nesse plano. Pode ter apodrecido, ter sumido. Então ela não tem uma existência. A existência da Sei Tionnei é aquilo que dura para sempre. Quando a gente fala que é projeção da mente, se você olhar à sua volta, você vai ver que tudo que está à sua volta foi criado na mente de alguém. Essa cadeira, essa roupa, você materialmente, o seu corpo e você se cria diariamente. O que você pensa vai ter funções no seu corpo. Isso a gente chama de verdade horizontal. A verdade vertical, quando a gente fala que existe só Deus e o que vem de Deus, são os seis atributos de Deus que a gente contempla na meditação Shishokan. Isso é a existência verdadeira que vai durar para sempre. Sempre existiu. Qual a importância dos ensinamentos da Coleção Verdade da Vida e do Sutra Chuva de Nectar da Verdade? Bom, a importância é fundamental. A Coleção Verdade da Vida são 40 volumes. Cada volume você vai ter um título. E muitas pessoas, lendo a própria verdade da vida, se curaram de doenças. Apenas lendo. Apenas lendo. E a Sutra. A Sutra, que é um poema japonês, que foi escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. E na hora que você lê a Sutra, você consegue perceber também algumas coisas na sua vida que mudam para melhor. Curas também de doenças. A Sutra vai ter oito capítulos. A Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade. Vai ter o capítulo Deus, que tem a explicação de Deus. Explicação da matéria. Explicação do espírito. Explicação da sabedoria. Explicação do pecado. Explicação da ilusão. Um capítulo importantíssimo, que é o capítulo Homem, onde há o diálogo entre um anjo e um querubim. E com essas leituras, se você fizer essas leituras diariamente com calma, você vai vendo que você vai colocando o seu subconsciente. Você começa a se libertar de algumas amarras. E acontecem coisas fantásticas, sem dúvida alguma. É como se fosse um resumão, né? De tudo. Eu vejo assim. Porque fala sobre Deus, o pecado, o nome... A Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade seria um super resumo da coleção da Verdade da Vida. E graça, porque aí você vai ter também, na Verdade da Vida, você vai ter parte sobre a biografia do Mércio. Você vai ter o volume 9 e 10, que fala também sobre o mundo espiritual. O volume 7, 8, Vida Cotidiana, Práticas Meditativas, enfim. A meditação Shishokan e a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade. Se você fizer oferecendo para você mesmo e com gratidão aos antepassados, que sem eles vocês não estariam aqui, com certeza você começa a perceber melhor. Vocês vão ver que eu estou repetindo toda hora que vão perceber, vão sentir melhor. Mas que na verdade não é o mundo que vai mudar, é o seu jeito de ver o mundo que vai mudar. E o seu jeito de aumentar a percepção das coisas também vai mudar. Por isso que melhora, com certeza melhora, com certeza melhora. Mudando internamente a gente consegue mudar ao nosso redor, é isso? Sem dúvida. Mas seria interessante quem tiver assistido esse vídeo tentar conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais sobre o que é o ciclo de estudo da prosperidade, o que é como se focar em alguma coisa e conseguir se livrar de vícios, de pensamentos negativos que às vezes a gente tem e saber que a hora que você melhora a sua mente, o que você projetou, vai acontecer. Você vai prosperar no âmbito financeiro, no âmbito profissional, no âmbito familiar, enfim, vai viajar, vai fazer mil coisas, vai se organizar. A Sétio Noê só conhecendo mesmo, para você ter a dimensão, entender o poder que ela consegue, que você consegue fazer consigo, com a tua vida, através das práticas dos islamistas. Sim, é muito interessante entender que a Sétio Noê não tem sectarismo religioso nenhum. A minha formação religiosa é cristã. Então, aqui a Sétio Noê vai aceitar o cristão, o budista, o espírita, enfim, a sua religião é a sua forma de se religar a Deus. E a Sétio Noê, inclusive, me ajudou a conhecer o cristianismo mais a fundo. Exatamente. Tudo bem, muito obrigado então, Junimar, pela entrevista. Muito obrigado a você, foi um prazer. Estou aqui com o Mitsuo, ele que conhece bastante sobre prosperidade. Fala pra gente qual o conceito de prosperidade aqui na Sétio Noê. O conceito de prosperidade na Sétio Noê, na realidade, quando se fala em prosperidade, não é nunca falando em valores, em dinheiro, em espécie, em material. Prosperidade, a gente quer dizer, pra nós da Sétio Noê, é levar às pessoas esse conceito de prosperidade, que é o quê? É a prosperidade no seu âmago, no seu espírito, na sua família, na harmonia, entre os colegas, seja de trabalho, seja da vida pessoal. Esse é o conceito de prosperidade e nunca no material, no âmbito material. E ajudar o maior número possível de pessoas, isso é importante na Sétio Noê? E por que que é importante? O ajudar as pessoas, na realidade, as pessoas não são ajudadas. Elas mesmo que têm que ser ajudadas. Porque se a pessoa, dentro do conceito da Sétio Noê, a gente fala que ela é filha de Deus. Se ela é filha de Deus, ela já tem tudo. Na realidade, é que nós estamos só despertando pra ela esse despertar maravilhoso, né? Que através, quando ele desperta isso, ele pode tudo, ele consegue tudo na vida. Esse que é o conceito de prosperidade e de relação da Sétio Noê, para ajudar o maior número de pessoas. Não é ajudar, é ela mesmo se ajudar. Nós não ajudamos, a gente só desperta as pessoas. É só despertar, então. Só despertar as pessoas. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Alana, o que a Sétio Noê mudou na tua vida? Então, na verdade, eu cresci a ver com a Sétio Noê que eu tinha 5 anos, então, na verdade, eu não vi algo que mudou a minha vida, sabe? Então, acho que minha família pode falar mais sobre isso. Só que uma coisa que eu vi que mudou muito foi na minha época de juvenil, porque eu sou diretora da minha época de juvenil, que é a fase de 11 a 14 anos, e eu era amiga super time e tudo mais, e essa fase de juvenil mudou muito e hoje eu sou quem eu sou, ou foi acontecendo a mudança de juvenil de juvenil. E, João, você é da Sétio Noê há quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Você tá sendo bem pequenininho, né? É. E como que você se sente aqui dentro da Sétio Noê, pra lá? Ah, eu me sinto feliz, porque por mim mudou minha vida. Mudou sua vida? Que aspecto? Como que mudou sua vida? Porque antes de eu conhecer a Sétio Noê, eu sempre pensava que eu só olhava pras pessoas boas, pra fazer coisas boas. E ele olha pra todos então? É, ele olha pra todos. Então, com Deus, ele aceita todas as pessoas. O poder é tamanho dessa filosofia, que se você me permitir, eu posso até falar, dá um relato. Pode. Do que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, minha esposa tentava me trazer pra Sétio Noê. E eu entrava nas palestras e eu ouvia, a doença não existe. Eu falei, puxa vida, eu sou dentista, como é que a doença não existe? Eu vou falar isso. Eu saia da palestra e, nessa época, eu costumo falar que eu não tinha problemas com bebida nem com droga. Eu tinha uma relação boa com elas. Boa até demais. Boa até demais. Boa até demais. Exatamente. Aí, certa vez, eu assisti a uma palestra onde a predetora não falou nenhuma vez que a doença não existia. E eu lembro até hoje o livro que foi usado, que foi o volume 8 da Verdade da Vida. Eu levei esse livro pra casa, comecei a ler, achei interessante e logo depois estava tendo um seminário chamado Seminário da Luz. O predetor que estava coordenando esse seminário era um predetor que tinha passado por problemas com bebidas e drogas. E fui assistir esse seminário e alguma coisa me tocou no fundo da alma. Hoje, não demo mais nada, mas não quer dizer que eu não esteja me divertindo. Me divertindo muito mais. Hoje eu aproveito, talvez, as 24 horas, os finais de semana, antes eu aproveitava algumas horas e depois estava com uma ressaca enorme durante a semana inteira. Então, já teve essa mudança. Essa mudança já foi uma mudança, assim, enorme. E aí eu percebi que o mundo começou a mudar mais ainda. Não foi o mundo todo. Fui eu. Mas precisava do quê? Práticas. Eu fui fazer depois o ciclo de estudo da prosperidade na regional e você começa a perceber que quando você foca a sua mente, você faz um projeto, um planejamento, começam a acontecer as coisas. E como acontece? Não sei. A senhora Thaís, ela é divulgadora da Centio Noir. Ela participou de um dos videoclipes da Centio Noir, O Que Vem à Fé. Explica pra gente qual foi a sensação de participar desse videoclipo. Foi muito especial. Eu fui convidada para o Vinicius Rocha, que estava trabalhando na sede central. E eu fui chamada para fazer parte do videoclipo. Foi muito interessante porque era uma oportunidade de expressar o que eu estava sentindo através daquela música. A música, ela repercutiu muito em mim. E eu, de fato, estava lá sentindo a música me expressando e cantando junto. Então, nós fizemos alguns takes, a música rolando e eu cantando. Não só eu, mas outras pessoas também. Então, foi uma experiência muito de expressão. Expressão do que eu estava sentindo no meu coração. Foi muito satisfatório. Conheceu pessoas novas também que participaram do videoclipo também ou não? Sim, sim. Tinha outras pessoas lá no estúdio gravando. E foi uma experiência bem bacana de ter contato com as outras pessoas. E ter uma câmera contada para você. Então, foi bem especial. Tchau, tchau.